. 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 desenrolado, fabricou prego no sudeste. Numa cidade religiosa, começou a fabricação, era muito bom de prosa, vendia toda a produção, andava loja por loja fazendo a divulgação. Botou o nome de Adonias e para as vendas reforçar, pensou em botar um dia seu nome pra divulgar. Pregos Adonias, o melhor prego que há. As vendas foram crescendo, Adonias se empolgando, o povo todo vende, ele só inventando, mas um dia o padre Heleno ia na rua passando, quando avistou um altoidó, com Jesus pregado na cruz, e ainda passei pior, embaixo dos pés de Jesus, numa frase que dava dó. Pregos Adonias, dois mil anos de garantia. O padre ficou irado, passou um sermão em Adonias, chamou de caba safado, disse que ele não podia a imagem de Jesus ter usado. Aí no outro dia o altoidó foi mudado, tinha a imagem de Jesus só com o braço pregado, e a outra mão solta da cruz, acendando para o lado, e essa frase nos pés de Jesus. Adivine, minha filha, em qual mão foi usado o prego Adonias. O padre chamou o bispo, foram os dois passaram o sermão, Adonias viu calado, jurou compreensão, chamaram então um delegado para reforçar o carão. Foi outra vez mudado o danado altoidó, porém Jesus não foi usado, mas a cruz estava só. Aí tinha uma frase de lado, com arleta bem maior, se o prego fosse Adonias, o cara não fugia. o que foi? O que foi? O que foi? Se inscreva no canal Eita meu povo, bom dia, bom domingo Atenção criançada, feliz dia das crianças É com todo prazer, toda satisfação, todo orgulho que estamos aqui Nos estúdios da TV Com para trazer mais um programa cultural O programa na aba do Totoró O seu cordel eletrônico Desde já eu quero convidar todos a participar, fazer conosco O programa mais cultural do Seridó Ligando 3431 2717 8807 7074 Através do WhatsApp 9925 6315 O programa na aba do Totoró Que hoje tem cultura viva, cultura pura E mais uma vez o nosso querido Facilita Vai estar aqui para trazer um pouco de alegria Para a criançada Grande palhaço Facilita que já está aqui nos estúdios Daqui a pouquinho ele vai falar aqui conosco O programa hoje, pessoal, tem muita coisa boa Temos o Talentos da Nossa Terra com um grande empresário de curras novos Nosso amigo Tadeu Trajano da revista Na Hora Vai abrilhantar o Talentos da Nossa Terra de hoje Temos também a expressão do dia com o Coronel Bolachinha Lá na Feira Livre, Aldemar O Coronel Bolachinha esteve na Feira Livre Fez uma expressão popular Também temos o Ticionário Nordeste Inês com Claudio e São Faustino A Hora do Humor, como sempre, para finalizar o programa Então é isso, pessoal, é cultura É cultura viva, cultura pura E nós vamos trazer agora um clipezinho Do grande Luiz Lua Gonzaga Ele que batizou o amigo Facilita Luiz Gonzaga Na pisada de Lampião Ele que fez parte num filme Muito interessante a participação num filme dele Isso lá pelos anos 50 Então vamos acompanhar agora Como foi Ainda imagens em preto Em preto e branco Imagens raríssimas Você vai ter o prazer e a oportunidade De acompanhar aqui através do programa Na aba do Totoro Que a gente sempre está buscando essas culturas Para mostrar para você Esses vídeos raríssimos Que estão aí ocultos E vocês não têm a oportunidade de ver Aqui através do programa na aba do Totoro Então vamos lá Robson Luiz Gonzaga E burro burro Oh mulher rendeira Oh mulher renda Chorou por mim Não fica solo Só vai no portal Assim era que cantava O cabra de Lampião Dançando e chachando Nos forrós do sertão Entrando numa cidade Ao cair do povoado Dançando a rendeira Se janava o meu chachado Eu fiquei me treinando Na pisada Tanto o ponto Tanto na pisada De Lampião Olha a pisada Tum, 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 tum Olha a pisada Tum, 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 tum Olha a pisada De Lampião Em Pernambuco ele nasceu Lá no Cais de Pelo e morreu O sorrimento Ninguém deu Mas o chachado Tem que ser meu trem Tem que ser meu trem Tem que ser meu trem Olha a pisada 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 E aí, salário-me! Ô, mulher-rendeira, ô, mulher-renda, chorou por mim, não fica solo, só vai no jornal. Essa que é a história. A brilhantar agora o programa, Grande Palhaço Facilita. Quero, primeiro de tudo, dar um beijo pras crianças que estão em casa agora, desouvindo nós, que estão vendo nós aí, ó. Um beijo pra todas as crianças, papai, mamãe. E aí, boa, é demais. Então, hoje é o dia das crianças, é o dia de você, aquele papai, aquela mamãe que não tem condições de dar um presente pro seu filho, não importa não. O que importa é você ir lá, dar um abraço a ele, dar um bom conselho, né, que o mundo hoje tá difícil de uma criança, né, seguir um caminho bom. Porque as crianças hoje precisam muito de carinho, de apoio, dos pais, das famílias, como eu. Quando eu fui menino, né, meus pais sempre perguntaram, o que é que você vai ser? Eu digo, eu vou ser palhaço. Aí, meu pai, meu Deus, e a gente criar um menino desse. E ser palhaço era o meu sonho, era a minha alegria. E todos nós nascemos com o sonho na vida de realizar aquela profissão que você mais ama, né. Os pais é que sempre não querem, não, não quero que você seja do tom, não quero calar a boca, bestalhado. Eu não quero que você seja do tom, isso, mas a gente segue o caminho que a gente quer. E por isso que eu tô aqui hoje, na sua casa, na frente da TV, mandando um beijo pra você, desejando a você um feliz dia das crianças. Que Deus te abençoe, meu filho, né. Deus dê muita saúde, muita paz, muito amor no seu coração. Meu amigo Facileta, e o que é que o circo vai trazer hoje? Hoje deve ter uma programação especial pra criança, hein? Hoje, hoje vai ser lindo, hoje vai tá o Mickey, vai tá a Minnie, vai tá o Bob Esponja, vai tá o Pica-Pau. Ah, Patrick! Meu bem, dia de hoje, ele fala igualzinho, né. Vai tá todo mundo lá, vai ter o sorteio de uma bicicleta. As primeiras crianças que chegaram no circo vão ganhar lancheira grátis. Olha, rapaz, vai, vai, vai. Vai ter 200 lancheiras pras primeiras crianças que chegaram no circo hoje. E as crianças ganharam de presente, porque é muito difícil o Facileta tá numa cidade no dia das crianças, né. É um privilégio. É, vai fazer 11 anos que eu tava aqui. 11 anos, eu passei o dia das crianças aqui, há um ano atrás, ou há um ano atrás, ué. Há 11 anos atrás, eu tava aqui, a Magali, perto da Del Rey, Casa Show. Na do Rey. Isso. E tô voltando agora e passando mais um dia das crianças aqui em Coenove. É uma satisfação. Falando em criança, cê sabe qual é a diferença que tem de um picolé pra um posto? Você disse que é inteligente? Um picolé pra um posto. O posto dá choque. Isso, e o picolé? Tem reto. Não. Cê já chupou um picolé? Ah, é bom. Após chupa o posto, cê vê a diferença. Ele vai chupar o posto pra tu ver. Cê sabe a piada do português que viajou? Sei não. Quando ele voltar, eu lhe conto. Ele tá viajando ainda. Ele tá viajando. Esse é o grande Facileta. Facileta que hoje trouxe, hein, pessoal? Trouxe um monte de DVD. Trouxe um monte de DVD aí. Hoje temos brindes. Temos aqui uma torta da nossa querida Neide Lira Boleira. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela. Tortas. Temos DVD do grande Facileta. Temos brinquedos aqui. Então vamos ligar 3431-2717-8807-774. E através do WhatsApp também, 9925-6315. Você liga e já tá concorrendo aos brindes. Que diabos você falou, WhatsApp. WhatsApp. Que diabos, Zap Zap. O povo inventa tanta coisa hoje, né? É Zap Zap. É Freixe. Como é o nome? Freixe Burro. Freixe Burro. Faz uma poesia aí sobre criança. Tem um papo dos estragão. Tem um papo dos estragão. Eu não gosto dele. Eu não sei nem que diabo é. Papo dos tweets. Não sei também, não. Lá pra baixa da égua. Você sabe qual é a diferença do leão pra o viado? Ó, essa é fácil. Se ele não soube, ele que gosta de mato, de bicho. Vou me distanciar de você, que essa eu conheço. Não, então vamos ver. Qual é a diferença? É porque o leão você não deixa botar a mão no ombro dele. E o viagem a gente alisa ele, faz carinho a ele. Grande palhaço Facilita, que a gente estava conversando agora há pouco em algo que pode até vingar, né? Facilita estava pretendendo gravar um DVD aqui em Cuarneovos. Isso é o meu sonho. E quem sabe a nossa equipe vai estar lá pra gravar. Primeira mão, o Robson Campello, ele estava conversando aqui comigo. Vamos lançar esse projeto, porque eu já gravei Santa Cruz, já gravei San José de Mipibu, já gravei Macaíba, já gravei tanta cidade e a história que eu tenho pra contar aqui em Cuarneovos é muito bonita e meu sonho é gravar o próximo DVD aqui em Cuarneovos. Nós temos aqui nossos equipamentos. Temos um grande editor de imagens, que é o Robson Campello. O Robson Campello. Editor de imagens. Ele é lindo, né? Não, ele é bonito demais. Aquela baiba dele. O baibudo é... O baibudo é justamente... É o juda. É o juda. E o outro é... Robson Campello, o editor de imagens aí do programa que faz essas belas edições. Você viu a abertura? Sim, vi. A abertura bonita, a abertura muito bonita. Hoje o almoço é aqui, nessa casa. Olha aqui, os meninos estão vendo aqui essa casa linda. Nós vamos já entrar e almoçar tudo aí dentro hoje. Mas faça uma poesia aí sobre criança. Porque hoje eu sempre alerto no circo que os pais e as mães nunca batam nos seus filhos. O senhor que é pai, o senhor que é mãe agora, eu vou ficar bem pertinho aqui, ó. Olha, bem pertinho. Nunca espanque seu filho. Nunca bata em seu filho. Porque se você deixar uma marca de cinturão da mão no seu filho, quando ele crescer, ele vai querer deixar em outra pessoa. Então dê carinho, dê amor, dê castigo. Viu? Eu ensino para o menino lá, assim, quando a mãe... Tem mãe que não gosta, não. Professora, essa semana, foi a semana toda, os colégios municipais indo para lá. Aí eu dizia, menino... Quando a professora fala assim, menino, por que você não fez o dever? Por que você não fez as coisas certas? Aí você olha e fala assim, se amostre, viu? Aí tem gente que não gosta, tem gente que não acha, pô, não. É desse jeito mesmo. Rapaz, então, falando aí nisso, nisso aí que você está falando, é que tem um pessoal que judeia muito com as crianças. As crianças maltratam. Então não pode fazer isso. Eu conheci um fazendeiro aqui no sertão do Ceridó, rico de terra e dinheiro, doido por gado e forró. Chamado João de Luzia, casado com Dona Lia. Com quem morava contente? A sua esposa querida que no decorrer da vida lhe deu um filho somente. O casal não entendia por que era que o destino, ou Jesus não permitia que nascesse outro menino. Então criava Joãozinho, que já estava rapazinho, perto da maior idade. Era um jovem de presença mais fraco de inteligência, pobre de capacidade. Joãozinho era um meninão, ia dormir logo cedo, tinha medo de trovão, vivia chupando o dedo. Não montava no cavalo, não entrava no embalo dos jovens da região. Tudo o quanto ele tentava fazer, não se adaptava, era uma decepção. João se preocupava com o futuro do filho, que não administrava nenhuma broca de milho. E certa feita, viajou para São Paulo e retornou com a máquina poçante, que adquiriu por lá para fabricar jabá de maneira interessante. Quando chegou sem demora, disse, Joãozinho, vem cá, papai vai lhe ensinar agora como é que se faz jabá. Você pega um jumento, bota nesse compartimento e aperta naquele botão, que ali do outro lado já sai tudo separado com a maior perfeição. Naquela boca colar, a carne já sai salgada, pronta para viajar, pesada, empacotada. E aqui desse outro lado, que tem um cano encarnado com a ponta comprida, sai linguiça só da boa, pronta para qualquer pessoa comprar e ser consumida. Depois de tudo entender, Joãozinho olhou para João e disse, Pai, e mudando a posição, botando a linguiça lá, voltando para o lado de cá, aqui para o compartimento e apertando no botão, prestando bem atenção, não vai sair um jumento. Menino, quando o João escutou isso, pegou um ar desgraçado. Disse, lata de feitiça, analfabeto, tapado. O único lugar que eu sei que uma linguiça eu coloquei e um jumento saiu, foi na ré a sua mãe, espiai o tamanho do jeque que ela pariu. Joãozinho ainda se preparou para fazer nova pergunta, mas o velho ajeitou-se, derramou-lhe uma vergunta, de galha de catingueira, Joãozinho estirou na carreira sem rumo ao itinerário, o pai de velho morreu e Joãozinho não aprendeu a operar o maquinário. Aê, valeu, gente. Tudo que fala sobre criança é muito bonito, né? Eu, quando criança, meus pais não queriam que eu fosse artista de circo, mas eu tinha um sonho, eu fui ser empregado, fui ser vendedor de pipoca, eu era aquele menino que vigiava a cerca, passei aqui empregado de outro circo em Curranópolis, passei aqui no African Circo, passei aqui no Mágico Nelson, passei em vários outros circos como empregado, não era artista ainda não. Depois foi que eu fui ser, primeiro meu nome foi de Mantelo, depois foi o Palhaço Facilita, porque cheguei numa cidade, em Pernambuco, conheci Luiz Gonzaga, em Araripina. Aí ele veio fazer um show no circo, todos os artistas começaram em um circo. Todos eles começaram em um circo, hoje não pode cantar mais porque o circo não cabe. Eu me lembro muito bem lá em Natal, o meu cirquinho pequenininho, como sempre foi, aquele Beto Barbosa, Ah, do circo, meu amor, dentro do circo. A lona do circo era tão velha, que quando chovia, dentro do circo era mais grosso do que lá fora. Cada dos pinhos era grosso. O circo repleto de atrações, um palhaço, dois anões, todo mundo começou em um circo. E meu sonho foi ser palhaço de circo. Como é meu amigo Claudio Faustino, a parte lá do poema, Costumo de Pobre? Como é, Claudio? O circo repleto de atrações, dois palhaços e dois anãos. O circo tomara que não chova. É, era. Eu, quando era menino, eu também já fui cantor. Já foi cantor? Já fui cantor, cantei muito bem. Tinha vezes que eu ia cantar no interior, o pessoal assistia a eu. Aí quando foi uma vez, eu fui fazer um show numa cidade, comecei a cantar, o povo foi tudo embora. Eu digo, o povo tá tudo indo embora, e eu cantando com a voz cheia de defeito que eu tenho. E o povo indo embora, quando terminou, ficou só um cidadão na minha frente assim. Eu cantei só pra ele. Eu digo, eu vou cantar pro moço ali. Ele esperou cantar, quando terminou eu fui agradecer a ele. Cidadão, muito obrigado a todo mundo que foi embora, só o senhor que esperou eu. Ele disse, não, meu filho, quando o povo foi embora, roubaram minha amuleta. Eu sou aleijado, não posso me acompanhar. Ele era aleijado, aí não podia ir. Sabe que essa aleijada é aquele mesmo do leão lá? É, do leão se soltou. Mas eu queria agradecer pelo convite. Ó, hoje é o dia das crianças. Dê carinho, dê amor, dê muita alegria, tá bom? A senhora que tá em casa agora, vai lá dar um beijo no seu filho. Eu quando era criança, não sabia nem o que era dia de criança, não sabia o que era aniversário. Era minha família sempre que foi desse jeito assim, né? Vamos levar a criançada pro circo hoje. Hoje, cinco horas, chega mais cedo, às quatro horas, porque vai ter lancheira grátis. Vou prometer uma grande festa pras crianças. Você imagina o seu filho crescer um dia e falar assim, eu passei o dia das crianças no circo do Facilita. Porque todo mundo já tem uma história pra contar sobre o meu circo. Um olha pra mim e fala assim, Facilita. Quando eu era menino, eu ia pro seu circo. Eu digo, eu não acredito não. Né não? O cabo é quase a sua idade. Mais velho que eu. Mas é uma história que vai passando de pai pra filho. Os filhos hoje, os meninos. Você hoje, por exemplo, quando eu vim aqui, você ia ao meu circo, você era menino. Seus 15 anos, 16 anos. Hoje você tá indo ao circo. Seus filhos que tão indo ao circo. Justamente. Então, eu vou passando de geração em geração. Rapaz, que menino lindo aquele ali, viu? Você sabe que ele trabalhou no filme? E foi qual? Qual é o nome dele, rapaz, que eu me esqueço? Ele é Claudio, senhor. Claudio, senhor. Ele trabalhou naquele filme O Vento Levou. Ele levou os cabelos dele até hoje e não voltou mais. Eu tô me desprez. Peraí, só um minutinho. Fica aqui, fica aqui. Vai. Fala. Ele vai falar ali a poesia. É pobre não passa sufoco por igual a enxovar. É quando chega no circo, tomara que não chova. Desse circo vai fuleiro, que a lona é igual a peneira. Cada centímetro buraco. Repreto de atrações. Um palhaço, dois onões, um porteiro e um macaco. Isso é... Esse é o poeta Claudio Santofino. Grande pra você, Claudio Santofino. Menininho. Tem que lançar um filme, rapaz. Mostrando o que é nosso. Eu tenho certeza que o sucesso vai ser tão grande que só quem vai assistir a sua família. E olha lá. Então, eu queria te agradecer. Muito obrigado pelo convite. Ó, esse programa é maravilhoso. Eu tinha que vir. Você foi lá me convidar. A garganta tá um pouco aqui, meia cansativa, né? Pelo momento dos espetáculos que tá tendo. Mas hoje, ó, meu filho, pé da mamãe, pé do papai, vai ter sorteio de bola. 50 bolas eu vou sortear. Vai ter lancheira grátis, vai ter alegria pra você. Muitas brincadeiras e muita alegria, né? O Dia da Criança junto com o Facilita, você sabe que vai ser sucesso total. Queria te agradecer pelo espaço pra divulgar aqui o meu circo. Muito obrigado. E continue ligadinho todo sábado nessa programação, mostrando a cultura viva da nossa terra. Todos os domingos. A partir das 10 horas. Todo domingo, hoje é domingo. Lembrando, pessoal, que as reprises estão de volta, né? Esse programa de hoje vai ser reprisado na terça-feira, a partir das 11 da manhã. E nas quintas, a partir das 8 da noite, você também assiste a reprise do programa. Tá bom. Beijo, garotada. Te amo. Hoje a gente se encontra no circo. Sorteio de uma bicicleta, sorteio de bola. Vai ter muitas brincadeiras, vai ter lancheira grátis. Continue aqui no Poeta do Povo. É isso, Facilita. Olha, pessoal, esse foi o grande palhaço que Facilita. Vamos. Ixi, Mario, o homem saiu de nave espacial. Grande, Facilita. Olha, pessoal, vamos ligar. 3, 4, 3, 1, 27, 17, 8, 8, 0, 7, 70, 7, 4. Estamos aqui agora, olha, pessoal. Os DVDs do palhaço Facilita. Você vai ligar, vai concorrer. Temos também uns brindes. E vamos falar aqui de um brinde todo especial que hoje temos aqui. Olha só. Esse brinde aqui não é fraco não, viu, Robson Campelo? Queria só o bombo, Ademarço? Não, mas você não pode concorrer, não. É um grande brinde da minha amiga Neide Lira, boleira. Nossa amiga Leide Lira. Bolos, tortas, docinhos, canapés, sobremesas e coquetéis. Você pode ligar 9944-4237-9619-5175-8708-9716, hein, pessoal? 9-9-4-4-4-2-3-7-9-6-19-5175. Ô, bolo cheiroso, rapaz. Chega. 8-7-80-9716. Ela que fica na rua Santa Rita. Número 191. Você pode procurar a nossa amiga Neide Boleira lá. E abrilhantar as suas festas aí com bolos, tortas, doces, salgados, canapés. É uma infinidade de coisas. Ela que deixou aqui esse brinde pra sortear. E você pode ligar e concorrer. Também tem o e-mail, né? marianeide2013, arroba... maria.neide2013, arroba, hotmail.com Isso. Isso, minha amiga Neide. Eu quero agradecer de coração aí por ter... por estar nos... com essa parceria aí e a gente poder sortear aqui esse brinde para o pessoal aí da cidade. Pessoal que... hoje, dia das crianças, hoje, pessoal, também temos brinquedos aí. Então, vale a pena ligar e concorrer. Agora, vamos falar da colina dos Flamboyans em Serro Corá. Serra mais charmosa do Ceridó. E vai promover aí o segundo rock na Serra no dia 8 de novembro. A partir das 8 da noite, você pode ir prestigiar aquele rock gostoso, coleno e banda. O ícone da jovem guarda, o de Márcio. Não é fraco, não, homem. Nós também temos banda filarmônica e mistura fina. É um grande evento aí promovido pela colina dos Flamboyans em Serro Corá. O segundo rock na Serra. A serra mais charmosa do Ceridó. Aquele ambiente é agradável. Claudio, você acha que não é louco para ir lá? A gente vai levar ele qualquer dia, né, Claudio? Curtir aquele ambiente agradável e familiar. Aquela comida típica que você só encontra na colina dos Flamboyans em Serro Corá. Isso. 3, 4, 3, 1, 27, 17, 8, 8, 0, 7, 7, 7, 4. É os telefones, você pode ligar e concorrer aos nossos brindes. Também, 9925-6315. Deixa eu pegar aqui, com licença. Fumaça manda um abraço para Facilita. e disse que o programa está legal. Valeu, Fumaça. Eu sou seu fã, meu filho. Grande Fumaça, programa Fumaça na TV. Mudou de dia, né, o Fumaça? É na quarta-feira agora. Antes era na terça, não é isso? A partir de que hora, ou de março? 7h30, você curte o Fumaça na TV. Grande Fumaça. Esse não tem para ninguém, não, meu filho. Fumaça. Então vamos para o intervalo, Robson. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais cultura no programa Na Aba do Totoró. Solta o intervalo. Programa Na Aba do Totoró. Apoio cultural. Supermercado Moraes. Aberto todo dia, o dia todo. Avenida Cândido Dantas de Araújo, 554 Parque Dourado. Fone 3412 1207. Chico Service. Há sete anos prestando bons serviços. Avenida Brasil Esquima com Avenida Getúlio Vargas. Fones 8803 9912 e 965184 43. Sandra Alves. Doces Encantos. Bolos artísticos, tortas e doces. Fones 8869 8578 e 96388278. Trator Link Comércio e Serviços. Serviços com qualidade. Feitos para durar. Rua do Ouro 215 Parque de Exposições, Parnamirim. Fone 3645 3931. Acesse www.tratorlink.com.br. Pousada Colina dos Flamboyans. Em Serro Corá, a serra mais charmosa do Ceridó. Fone 3488 2274. Acesse www.pousadacolina.com. Casa do Camarão. O melhor camarão do Rio Grande do Norte. Rua Gervásio Solto 80. Por trás da Caerne. Fones 9674 6608 e 8807 7074. E em currioburro.com. O blog de humor de currais novos. Rola a cultura de volta. Programa da aba do doutoró. que hoje trouxe aqui o nosso querido Pagaço Facileta. Esse grande guerreiro da cultura circense. Vale a pena a gente ir ao circo hoje, hein, pessoal? Vamos ao circo hoje levar a criançada. Fazer a alegria das crianças. Eu quero mandar um alô aqui para a tia Pingo e Larissa. Está mandando um alô e desejando um feliz dia das crianças para todas as crianças. Aí está acompanhando o programa. Nós também temos um alô para a Roberta, que está acompanhando o programa. Está concorrendo aos brindes aqui do programa na aba do doutoró. Hoje temos vários brindes e você pode ligar e concorrer também. 3431 2717 8807 7074. E através do WhatsApp 9925, você pode mandar a sua mensagem de voz, sua mensagem de texto, também para o 9925 6315. E concorrer a esses brindes maravilhosos. Programa na aba do doutoró, que vai trazer agora o talento da nossa terra, Robson. Ou vamos trazer a história de Luiz. Então vamos a talentos da nossa terra de hoje. Aqui no programa na aba do doutoró, meu filho. Vale a pena acompanhar. Empurra, empurra. Aí! Talentos da nossa terra. Um porto alegrense nordestinizado. Esse é o nosso querido Tadeu Trajano, que agora vai abrilhantar o quadro Talentos da Nossa Terra, do programa na aba do doutoró. E para mim é uma satisfação enorme poder contar um pouco da história desse grande guerreiro. Ele que não é daqui da região, mas se considera um nordestino nato. E Tadeu, a gente quer saber a origem de tudo. Como é que começou essa sua vinda aqui para o Nordeste? Fazer essa revista na hora, o programa de rádio que está estourado aí, graças a Deus. Então como é que começou tudo isso, esse ciclo? Eu acredito que tenha sido um ato natural de uma profecia que já estava se desenhando há muito tempo. Porque eu namorava a ideia de vir morar no Rio Grande do Norte. Era uma coisa que estava muito latente dentro de mim. E um fato impulsionou-me numa decisão que foi tomada em cima de uma tragédia que aconteceu. Uma grande enchente abalou com a minha estrutura familiar, minha estrutura emocional, inclusive abalou minha empresa que eu tinha lá na época. no sul do estado, na cidade de Rio do Sul. E a partir da enchente eu disse, eu vou embora. Eu vou para onde não tem enchente. Possa ter até seca, mas enchente não. Não vou fazer mais nada. Eu vou curtir a minha doce aposentadoria, porque eu fui servidor durante 17 anos do INSS e trabalhei durante 22 anos na iniciativa privada. E em Rio do Sul eu tinha o jornal, que era o jornal Bela Aliança, classificado como o segundo jornal no ranking local. Lá o jornal era semanal. Era uma batalha colocar o jornal na rua, nas bancas, nos assinantes, numa região altamente competitiva. Quando aqui cheguei, eu disse, agora é doce far niente. Não fazer nada. É pernas para o ar. Mas eu comecei a conversar com um, conversar com outro. Souberam da minha origem. Aí não me deixaram em paz. Cara, você tem que abrir alguma forma de comunicação, porque você é um formador de opinião. Eu disse, mas eu não conheço ninguém. Mas você vai conhecer. E a partir daí, grandes amizades, como o seu Manoel Doó, da Oticas Mirna, Coroneca Fussu, que foi um dos grandes incentivadores, foi colunista nosso também. Quando eu vi, a revista Na Hora estava lançada. Estamos no décimo número. Estamos indo para o décimo primeiro número. Estamos no segundo ano. Começamos com uma circulação trimestral. Depois passamos para bimensal. E agora, graças ao esforço e às bênçãos de Deus, nós somos mensalistas. Não somos do mensalão, hein? Quero deixar bem claro. Nós somos mensalistas. Estamos todos os meses. E estaremos, se Deus ajudar-nos, estaremos todos os meses presentes na casa do nosso público leitor. Isso, Tadeu. E para o pessoal adquirir a revista Na Hora, como é que o pessoal faz? Ou até divulgar o seu comércio, o que desejar na revista. Como é que o pessoal faz? Perfeito. O nosso trabalho de âmbito comercial é prospectar clientes. A gente vai através de uma pesquisa que a gente levanta para ver as potencialidades do mercado. E a gente vai e oferece o produto. Graças a Deus, a gente está tendo uma boa receptividade. Em termos de leitura, nós temos uma preocupação muito grande com a cultura. Basicamente, a revista fundamenta-se nesse tripé, que é cultura, entretenimento e informação. Nessa edição, por exemplo, estamos trazendo um assunto que é da mais importante necessidade para uma região chamada Serra do Santana, que é a Estrada da Produção. Nós estamos abordando aqui, com muita coragem, a situação que se encontra, uma estrada que já deveria estar concluída há muito tempo, há muitos anos, e está lá andando em passos de caranguejo da dois passinhos para frente e da três passinhos para trás. E faltando pouco menos de 17 quilômetros para ser asfaltada. Nós estamos colocando aqui e serviu, inclusive, de motivação para que a gente pudesse estar abordando nas próximas edições assuntos como, por exemplo, a adutora que está na promessa e que não veio e que não se sabe quando que virá. Até porque já queimaram-se todas as expectativas. Estamos trazendo também aqui, na última página, a foto em que situação se encontra o nosso açude Marechal Hermes Dutra, o Gargalheiras, que está completamente seco. um açude que abrigava em torno de 18 milhões de metros cúbicos de água e que agora secou totalmente. E a partir daí pergunta-se como que fica o abastecimento se não vem a adutora. Não é verdade? Vai-se buscar água da onde? De carro-pipa? Levando água de casa em casa? De porta em porta? Eu acho isso humanamente impossível. Então, amigo, nós estamos verdadeiramente preocupados, isso a gente diz com a nossa maior pureza da nossa alma, nós estamos preocupados com os problemas que afligem a nossa população, principalmente aquela mais carente, aquela que mais necessita dos serviços públicos. Respondendo onde encontrar a revista? Basicamente, em cinco postos de venda. Diz qual a conveniências, panificadoras São Geraldo, farmácia Chacon, ao lado do hospital regional, banca do Cezinho, ao lado do mercado público e na livraria Sebo Cordel Encantado, do nosso amigo, que também prestigia bastante a literatura local, literatura de Cordel, a jornalista da nossa criação, o professor José Mendes. O programa Pirão na Mesa ele cumpriu uma missão, tanto que hoje ainda nós somos abordados na rua, o povo brinca muito, olha o homem do pirão, está indo ali o homem do pirão, como é que está o pirão hoje e tal, está apimentado ou não? Tinha uma perguntinha que a gente sempre fazia no final de cada entrevista, na sua opinião, o programa de hoje estava no tempero ou o pirão estava muito condimentado, então sempre se saía, não é verdade? Com essa tirada bem humorada, bem esportiva e caiu no conceito popular que hoje o pessoal ainda lembra, embora o programa ainda não esteja mais no ar e a intenção é realmente nós manter o blog, porque nós temos a preocupação também em estar atendendo, estar atingindo um universo maior, não é? Das redes sociais que hoje indiscutivelmente é muito forte, é avassaladora e até dois anos atrás eu não tinha me ligado, não me detinha tanto e não avaliava a importância da rede social hoje, dois anos depois eu me rendo a importância, o valor, a necessidade e a dimensão da rede social eu na verdade sentia a necessidade de também estar agradecendo a maneira com que essa cidade nos recebeu eu tenho uma grande amiga na Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer a grande amiga Márcia Carla foi uma das primeiras amizades que a gente fez quando chegou aqui e ela disse uma coisa que me tocou bastante, sabe? Ela disse bem assim, Professor Tadeu, a cidade tem que lhe agradecer pela diferença que o senhor está fazendo e a cidade só ganhou com a sua vinda para cá. então, isso tocou-me bastante. Então, a maneira encontrada de poder reconhecer todo esse carinho que a gente recebeu, a Márcia Carla é um exemplo, teria outros para citar aqui, a gente vai se deter só no exemplo que ela citou nas nossas conversas e também na entrevista que ela deu e depois no Facebook, eu precisava agradecer a cidade. A cidade tão generosa, a cidade tão acolhedora, a cidade tão hospitaleira e também muito solidária com o sofrimento, com a dor, com a necessidade de a gente precisar ajudar. Talentos da Nossa Terra Esse foi o Talentos da Nossa Terra com o nosso amigo Tadeu Trajano. Um abraço, Tadeu Trajano, grande guerreiro e eu vou até anunciar aqui em primeira mão, a partir de hoje eu também vou fazer parte da revista Na Hora, colunista da revista Na Hora, vai ter lá versos e poemas do Sérgio Cleto a partir de agora, essa parceria que a gente está fazendo com o amigo Tadeu Trajano. Quero agradecer de coração a oportunidade, amigo Tadeu. E vamos juntos, aí que a gente vai mais longe. Esse é o nosso querido Tadeu Trajano. Olha pessoal, 34312717 é o telefone da TV com canal 57 34312717 também temos o 88077074 e o WhatsApp 99256315 você pode mandar seu WhatsApp ou fazer sua ligação e concorrer aos brindes. Hoje temos vários brindes aqui no programa na aba do Totoro. Quero mandar um alô para Antony e Giovanna que estão concorrendo aí aos brindes. Um abraço para essa turminha. Feliz dia das crianças para vocês. Olha pessoal, vamos ligar e concorrer, Neide Lira Boleira ela que hoje oferta essa torta maravilhosa que você vai ligar e concorrer. Bolos, tortas, docinhos, canapés, sobremesas e coquetéis é com Neide Lira Boleira que fica na rua Santa Rita número 191. Vamos ligar também 99444237 fazer aquela encomenda maravilhosa aí. Você vai fazer seu aniversário, suas festas é com Neide Lira Boleira aqui na cidade de Currais Novos que hoje oferta uma torta toda especial para o dia das crianças no programa Na Aba do Totoró e está chegando a hora pessoal da gente trazer a expressão do dia. Vamos descobrir o que é que Coronel Bolachinha andou aprontando aí pela cidade de Currais Novos. Esteve na feira, não é isso? Coronel Bolachinha e suas presepadas agora aqui no programa Na Aba do Totoró e burro burro. Eita rapaz, olha o Coronel Bolachinha mais uma vez aqui na feira livre de Currais Novos para trazer mais uma expressão do dia e a expressão do dia hoje, meu filho, é com a boca na botija. Você aí de casa já ouviu falar dessa expressão com a boca na botija? A gente vai descobrir agora, meu filho, aqui na feira livre com esse povo aí. Coronel Bolachinha vai sair perguntando. Então, vamos comigo, meu filho? Olha só, meu filho, Coronel Bolachinha aqui com meu amigo Juca que vai falar com nós se ele sabe da expressão popular de hoje que é com a boca na botija, Juca. com a boca na botija. Você já ouviu falar dessa expressão? Não sei não, senhor, meu patrão. Nunca ouviu falar? Rapaz, fulano foi pego com a boca na botija. Rapaz, sei não, senhor. Mas, rapaz, será que ninguém vai saber? Boca na botija. Você sabe, Goreta, o que é na boca na botija? Vem cá, minha amiga Goreta. Vem cá. Vem, Goreta. Você aí, minha filha. A senhora aqui é uma pessoa que entende da escatilogência da vida, já viveu muito, já ouviu falar naquela expressão com a boca na botija? Não. Não, nunca ouviu. Já ouviu falar mais de ser aqui, não. Meu amigo, Charlie, aqui com o Coronel Bolachinha. Charlie, meu filho, a gente tá com a expressão do dia aqui que é aquela velha expressão com a boca na botija. Você já ouviu falar alguma vez nessa expressão? Até agora, não. Mas, rapaz, essa expressão de hoje tá difícil. Ninguém disse que nunca ouviu nem falar na expressão, rapaz? Não, não. Mas, aí, qual é aí? Sérgio Cleto, domingo, lá nos estúdios da TV. Como é que ele vai explicar pra nós a origem de onde veio, como surgiu, o que significa? Tá certo? Lá em nós. Vamos assistir lá em nós? Já põe. Tamo junto. Bastão João Batista! Fazendo aqui as compras da semana aqui, manga, tomates e tudo. E a gente aqui tá com a expressão do dia, o senhor, que é um homem altamente entendido. O senhor já ouviu falar alguma vez naquela expressão com a boca na botija? Já. Sabe dizer mais ou menos o que significa? Rapaz, quando o sujeito tá com a boca, eu não devia. Não é dele. Mas, aí, ele, infelizmente, não resistiu com o canto da sereia e meteu a boca na botija. Olha aí, rapaz, não tô dizendo a tu que o homem é entendido. É o fraco. Esse é meu amigo Chico, vendedor de bolacha, biscoito, pão, tudo que existir de bom aí. Esse é meu amigo Chico, tá aqui na feira, livre de curranió, o homem vai, Chico, me diga uma coisa, tu já fosse pegado alguma vez com a boca na botija? Não, não, nunca fui pegado, não. Mas já ouviu falar nessa expressão? Na boca na botija? Sim. Rapaz, já ouvi falar, sabe dizer o que significa, mais ou menos, o que é que significa. Quando é que a pessoa diz, rapaz, fulano foi pego com a boca na botija, ele tava fazendo o que? Eu acho que a botija é uma coisa que os cabos guardavam dinheiro antigamente, não? Aí eu acho que... O caba metia a boca na botija, não? Eita, moleque! Preço extra, mercadoria aqui, é indo e voltando o peito da vônia e o bagaço ficando. Essa é a feira livre de curranió, meu filho, agora você que é um caba entendido que eu tô vendo aí que tá fazendo as cartilogências vendendo seus produtos, você já ouviu falar naquela expressão popular que o povo diz por aí? Já. Com a boca na botija? É, vi já. Tu já fosse pego com a boca na botija? Fui não, senhor. Mas sabe dizer o que significa? É indo e voltando o peito da vônia e o bagaço ficando. Mas, vixe, rapaz, é isso mesmo. Ô, corromorra e doidece, aqui é assim, meu patrão. Aqui tem de tudo, tem popa de abacaxi, popa de acelora, abacaxi com hortelã. Popa de quem, o Marce? Acelora e tem popa da popa também. Quem não quer a popa dá uma popa e vai-se embora. Minha salve, amigo, fofura, rapaz. Como é que tá as coisas por aqui? Tá boa danada, meu filho. Beijãozinho aí, só no meio. Só no meio, é. Agora fala aqui com nós uma coisa, meu filho, sobre expressão popular. Tu já ouvisse falar daquela expressão popular com a boca na botija de quê? Na botija de quê? Aquilo que o povo diz assim, rapaz, fulano foi pego com a boca na botija. Tu já ouvisse falar isso alguma vez? Ah, nunca adicando. Mas sabe dizer o que é, o que significa. É roubo. É roubo. Na botija é roubo. Já foi. Olha só, rapaz, meu amigo, banana. Na feira vendendo banana, grande banana. Quem é que não conhece banana em Quarnhau? Uma figura folclórica, o original. Agora, banana, diga aqui pra nós um negócio. Você que é um homem que entende das coisas, você já ouviu falar naquela expressão com a boca na botija? Já, uma boca na botija. Não é santinho demais, é uma boca na botija. Mas você sabe dizer o que significa isso? Agora, agora, não sei não. Sabe não, né? Com a boca na botija. Isso deve ser muito dinheiro, né? Será aí? Agora, meu amigo, Sérgio Creto, lá nos estúdios da TV, como vai explicar daqui a pouco pra nós o que significa, como é que surgiu essa expressão, de onde veio. De onde veio. Deve vir num lugar bem bom, porque deve ser um lugar que tem muito dinheiro. Mas a boca na botija é aqui nas bananas, que é a boca na botija. Olha aí, meu filho. A resposta é essa. Com banana que dá na boca da botija. Grande feira, em Quarnhau. Quem é que não conhece João Vieira na feira? Já é a cara da feira de Quarnhau, João Vieira. Agora, João, me diga aqui uma coisa. Tu já ouviu falar naquela expressão que o povo usa muito? Com a boca na botija? Nunca ouviu falar, não. Nunca ouviu falar, não. Quando eu disse, vai que fulano foi pego com a boca na botija? É, tem desse que cai nessa armadilha, né? Já, pois, né, não? É. Será que esses candidatos estão com a boca na botija, não? Tem desse que estão. Ainda aí, esse é João Vieira, meu filho. Justamente. Raimundo sabe, Raimundo sabe. Se é Raimundo do Sul, ninguém não sabe, não, Raimundo. Raimundo, a expressão do dia hoje é com a boca na botija. Tu já ouviu falar? Com a boca na botija. Fulano foi pego com a... Raimundo foi pego com a boca na botija. Quando o cara diz assim, você não sabe dizer, não, o que significa? Senhão, essa botija é. Essa botija é do senhão. Mas, rapaz, esse Raimundo não sabe. Quem diabo vai saber? Só Deus sabe, né? Ah, só, rapaz, que queijo da bolacha dos cachorros doidos, rapaz. Vamos saber aqui do meu amigo se ele já ouviu falar da nossa expressão. Rapaz aqui vendendo queijo na feira de currar, não? Meu filho, você já ouviu falar daquela expressão popular que o povo diz? Com a boca na botija? Com a boca já. Sabe dizer o que significa? é pegar em fragante. Olha aí, rapaz, será que é isso mesmo? Eu acho que é. Pelo que eu entendo, é. Peguei com a boca na botija. Enquanto isso, meu filho, vou comendo meu queijinho aqui. Ô, queijo bom da bolacha é dos cachorros. Olha mais um queijinho. Queijinho para o teu. Direto de caicô. Sérgio Crato, meu filho, pia só quem a gente encontrou aqui. Olha só. Calu, meu filho, como é que tá as coisas por aí? Tá bom, graças a Deus. Pra gente, saúde. Não tô entendendo. Tá bom, né? Põe, canta uma música aí pra nós escutarem, vai. Olha, meu filho, é uma emoção de vida, né? Não pode. Calu, me diga uma coisa. Tu já ouviu falar na expressão com a boca na botija? Fale, filho. Manda um alô aí pro povo aí de casa que tá acompanhando aí o programa na Batotoró. Ali, ó, pra câmera ali, ó, manda um alô aí, vá. Alô! Alô, hein? Opa! Tu já tomou as quantas hoje? Quantas? Quantas? Quantas é isso? Não, essa com lésbica não tá certa, não. Tá onde? Tá tosado, hein? Tu não vai se ver. Tu não foi de cumprir de bebo. É verdade? É. Eu não sei. Ei, ei. Eu tenho, eu tenho... É, eu tenho irmão. Da minha irmã? É, eu tenho. Como é, ouvi? Sua irmã... O que é que tem? Tem boa, pra lá, velho. Ajeito boa? Vamos trocar o chapéu? Vai. Olha aí, ó. Diga, diga aí. Empurra o burro! Empurra o burro! Olha só, meu filho, com quem que nós tá aqui? Meu amigo Clídenor, que vai responder pra nós. Você já ouviu falar na nossa expressão popular, que é com a boca na botija. Clídenor, você já ouviu falar nessa expressão, meu filho? Já ouvi falar, sim. E sabe dizer pro povo aí de casa o que significa, mais ou menos? Mais ou menos é como se fosse pegar o cara no fragante. É isso aí. Ó, rapaz, será que é isso mesmo, meu filho? É isso aí mesmo. Tá vendo aí, Sérgio Cláudio, meu filho? Você viu que umas pessoas aí na feira responderam, outras não, umas dizem que sabem, outras dizem que não sabem? Então, competa agora você aí nos estúdios da TVcom e explicar pra nós o que significa. É com você, meu filho! E aí, pessoal? Com a boca na botija, hein? Expressão do dia, com a boca na botija. Muita gente acertou mesmo, que significa ser pego em flagrante, né? Ser pego fazendo algo que não deve. Foi pego com a boca na botija. Por que se usa essa expressão? Essa expressão é muito antiga, vem dos tempos medievais. Mas naquela botija, na verdade, é aqueles recipientes mesmo, feitos de barro, com a boca bem estreitinha, que o pessoal usava pra colocar bebida. Geralmente vinho. Se colocava vinho e sempre que alguém tinha uma oportunidade, ele pegava ali de bobeira, tomava aquele vinho escondido e volta e meia era pego com a boca na botija. Posteriormente, depois, a botija passou a ser usada pra guardar tesouros. As pessoas guardavam moedas. E ainda existem muitas enterradas por aí, mas eu vivo procurando. Cavando o muro de casa, já escavacou todinha atrás de encontrar uma botija. Tem muito aí, enterrado aí. Mas a expressão vem desse tempo aí, né? As pessoas eram pego em flagrante, bebendo vinho que não era deles. Então, era pego com a boca na botija. A expressão foi criando força. E hoje é usado pra definir qualquer ato aí, né? Que a pessoa esteja fazendo ali, indevidamente. E alguém é pego em flagrante com a boca na botija. Essa foi a expressão do dia. E a expressão do dia, meu filho, sempre arrasta o dicionário nordestinês que é no mesmo contexto do negócio. É o dicionário nordestinês que vem cangado. Não é na expressão do dia. Então, vamos acompanhar o que é que Claudio Faustino traduziu no dicionário nordestinês de hoje. Empurra o burro, meu filho. Dicionário nordestinês Oxê Arriegua, Mar Varei Claudio, eu gostaria de saber o significado dessas duas palavras. Seroto e Coivara É isso aí, Larissa. Essas duas palavras são bem conhecidas na nossa região nordestina. Seroto e Coivara. Vamos ao significado da primeira palavra? Olha, pessoal. Seroto é a mesma coisa de crudo, sujo, pessoa imunda. Vamos a um exemplo dessa linda palavra? Ó, certa vez um português estava andando lá no centro de Corrasnovas. Ele estava com o pé direito bem limpo e o esquerdo sujo. Estava a seroto de um jeito. Aí, o Valora viu aquilo e disse Ó, português, que danado tu tá andando com o pé esquerdo sujo e o direito limpo? Aí eu disse É, minha mãe. Minha mãe, ela diz Menino, limpa o pé direito. Aí eu, daquela, sempre limpo, né? Faço vontade da minha mãe. Pensa numa triste realidade. Já a segunda palavra, pessoal, é Coivara. Vamos ao significado dessa linda palavra? Coivara, pessoal, é a mesma coisa do montoado de vara. É aquele montoado. Vara em cima de vara. É uma coivara. Vamos a um exemplo dessa linda palavra? Ó, João Doido. João Doido, ele fazendo rindade pelo mundo, fez um boi brabo correr atrás do véio pai dele. O véio não aguentou pra se esconder do boi e enfiou-se dentro de uma coivara. E João Doido, pra fazer mais rindade, tocou fogo nessa coivara que o véio saiu em disparada. Pensa num caba doido, é João Doido triste de realidade. Então, pessoal, essas foram as duas palavras de hoje. Você, de caso, pode enviar as suas palavras, que eu estou aqui para responder todas. Até mais, compadre. Dicionário nordestinês. Dicionário nordestinês. Oxê. Arriego, amado. Varei. Esse foi o Dicionário nordestinês. Com ele, Claudio São Faustino, o homem que traduz aí as palavras. Você, de casa, pode participar também. Mandando suas palavras para o Claudio São Faustino, traduzindo o Dicionário nordestinês. Pessoal, dá tempo de ligar e concorrer aos brindes aí, hein? Vários brindes hoje. Temos a torta aí oferecida pela nossa amiga Neide Lira Boleira. Uma torta especial. Eu estou aí com água na boca aqui, sentindo o cheiro dessa torta. Ô, torta boa da muleta, meu filho. Olha, quem ganhar essa torta vai ter que minar um pedaço, viu? Ô, torta especial aí. Feita pela minha amiga Neide Lira Boleira. Obrigado, Neide, pela parceria. Que venham novas parcerias aí. Bolos, tortas, docinhos, canapés, sobremesas e coquetéis é com ela. Neide Lira Boleira, na rua Santa Rita, número 191, aqui em Currais Novos. Vamos lá, pessoal. Ligue 3431 2717 8807 7074 e através do WhatsApp 99256315. Você concorre também aos brindes de hoje. Temos DVDs aí do Circo do Palhaço Facilita. Temos alguns brinquedos aí. Temos a torta toda especial da minha amiga Neide. Robson, lembrando que as reprises estão de volta aí. Todas as terças a partir das 11 da manhã e todas as quintas. Após o programa do amigo Gerô, grande Gerô Milton Arquilino. Você acompanha a reprise do programa na aba do Totoro, que é o programa mais cultural do Seridó. Graças a Deus, várias parcerias surgindo aí. O programa só tem a crescer. E a gente está aqui para mostrar a nossa cultura. O que Currais Novos e região tem de cultural, tem de melhor. É aqui no programa na aba do Totoro, o seu cordão eletrônico. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho, a gente volta com a hora do humor. Não saia de casa. É só um pulo de grilo, hein, pessoal. Não saia daí. Solta o intervalo. A Hora do Humor Ô, Zé Birita, olha, você tem que dar um jeito, de alguma maneira, eu não sei como, de avisar a nossa filha para não casar com aquela bruxa, Zé Birita. Não, senhora. Na minha época, ninguém me avisou. Tudo. Otan, você que é meu grande amigo. Vamos brindar aqui. Vamos, vamos, vamos. Brindar. Eu estou considerando que você, 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 meu amigo do peito, amigo do peito. E eu quero, eu quero para você, eu quero ajuda sua. Pode dizer que eu, não sei no que eu estou pensando, o resto eu arrumo. Olha, eu, eu arranjei uma velha, uma velha boa, uma velha boa, uma gata. E agora tem um problema, tem um problema que eu nunca usei cueca. Aí, eu queria, eu, talvez você tenha uma para me emprestar aí. Meu, Ado, você, mas peço não cabe de sorte a você, meu. Por coincidência, eu tenho uma de reserva, aqui, ó. Ô, coisa boa boa. Pode usar à vontade. É, 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 pode fazer negócio desse. Aí, gente, já comou esse troço aqui, ó. Não, usar, usar isso aí é fácil. A moda amarela é para frente. A freada de bicicleta para trás. Não tem, não tem erro. Que tosse assim, ó, então. Vai um ovinho aí de pato. Eu odeio pato. Mas bem, seu Genésio. Eu estou pensando em me divorciar. Mas por que, meu netinho? Aquela mulher, rapaz, não sei não. Faz seis meses, seu Genésio, seis meses que ela não fala comigo. Uma só palavra ela não diz. Meu netinho, pois pense bem. Mulher dessa qualidade aí tá difícil hoje em dia, viu? Ih! Chuchu! Amor, amor... Amor da minha vida! Chuchu, deixa eu tentar um negócio. Chuchu, o que você faria se você ganhasse na Mega Sena e você ganhasse 40 milhões? Eu ia pagar umas continhas. E o resto? O resto eu esperasse. A hora do humor do programa na aba do Totoro. A equipe aí... Um abraço a todos da equipe do programa na aba do Totoro. Claudio, São Faustino, Ângela, Marina. Comece o nome mesmo, Robin? Grande Robson, campeão, que tá ali viajando. Então, pessoal, vamos ao sorteio agora do programa na aba do Totoro. Vamos sortear aí alguns brindes. E eu vou tirar aqui o chapéu para fazer o sorteio. Está aqui o nome de todos que ligaram, mandaram o WhatsApp. Vai concorrer agora aos brindes do programa na aba do Totoro. Vamos sortear primeiro aí um DVD do circo do Palhaço Facilita. Hoje vamos sortear dois DVDs. Tem dois brinquedos aí. Também temos a torta oferecida pela minha amiga Neide Lira. Uma torta toda especial que ela enviou aqui para o programa na aba do Totoro. Encerrou as ligações, hein, pessoal? Do sorteio. Quem ligou está concorrendo. Quem não ligou não dá mais tempo. Porque os nomes já estão aqui no chapéu de couro do poeta Sérgio Cleto. Grande Neide Lira, boleira, bolas tortas, docinhos, canapés e sobremesas e coquetéis. É com ela, hein, pessoal? Na rua Santa Rita. Essa é a minha amiga Neide Lira. Você pode encomendar aí. É com minha amiga Neide Lira. Grande Neide Lira. Parceira aqui do programa na aba do Totoro. E vamos ao sorteio. Vamos sortear primeiro aqui o DVD do Palhaço Facilita. Aldemar, você vai estar aqui até que horas? Até meio-dia o Aldemar vai estar aqui. Quem ganhar já pode vir pegar até meio-dia. Ou amanhã, a partir das nove horas da manhã. É só procurar o homem justamente aí. Em frente à sede, esteve a cabo aqui em cima da 1818. É a TV com o grande Aldemar. Não se assustem quando ele vier aqui. Ele é feio, mas não morde, não. Então vamos ao sorteio de um dos DVDs do Palhaço Facilita, hein, pessoal? Vamos lá. Estou precisando de um assistente. Não é isso, Claudio São Gino? Vamos lá, vem quem ganhou um dos brindes. Meu amigo, você vai ter que traduzir aqui o que você escreveu. Sibeli, é assim. Sibeli Medeiros da Silva, minha amiga Sibeli Medeiros da Silva. Teve que... Claudio São Gino já é acostumado a traduzir as palavras do dicionário nordeste inglês. Então traduziu aqui o que ele mesmo escreveu. Sibeli Medeiros da Silva ganhou o DVD do Palhaço Facilita. Pode vir pegar aqui até meio-dia, a partir das nove da manhã. Deixa eu colocar aqui junto com o DVD. Minha amiga Sibeli. Vamos ao sorteio de mais um DVD. Vamos ver quem foi o Felizardo. Meu amigo Antônio Bezerra. Antônio Bezerra. Antônio Bezerra. Ganhou um DVD do Circo do Palhaço Facilita. Pode vir pegar aqui também até meio-dia. Agora temos dois brinquedos aí, pessoal. Um brinquedo masculino e um feminino. Vamos sortear primeiro o brinquedo masculino. Vamos ver quem ganhou este brinquedinho aí. É Maiene, é? Maiese Soares. Minha amiga Maiese Soares. Pode vir pegar o brinquedinho aqui. Um brinquedinho masculino. Essa foi a minha amiga Maiese Soares. Vamos sortear agora o brinquedo feminino. Está chegando a hora da torta, hein? A do Mastalice lambendo pela torta. Só quer o chocolate? Porta todo especial da minha amiga Neide. Não, agora é o sorteio do brinquedinho. O segundo brinquedo. O brinquedo feminino saiu para... Professor Roberto. É isso? Professor Roberto... Pode... Oi? Meu amigo professor Roberto, pode vir pegar o seu brinde. E agora chegou a hora mais esperada, a hora da torta. Eita, quem ganha vai me dar um pedaço? Não, eu dou uma voadora. Não, vai ser só dois vezes hoje. Vamos lá. Esse é o Felizardo da torta. Quem será que ganhou essa torta, hein? Meu Deus. Vamos lá. Suspense aí, Aldo Márcio. José Fernandes da Costa Júnior. José Fernandes da Costa Júnior. Meu amigo José Fernandes da Costa Júnior. Pode passar aqui até meu... Já vai servir de sobremesa aí, para o almoço. Não, pode vir pegar agora, meu filho. Já está aqui, pode vir. Se o Aldo Márcio não vier pegar, ele vai comer a torta, viu? Meu amigo José Fernandes, pode vir pegar aqui nos estúdios da TV com um grande brinde da minha amiga Neide Lira Boleira. Essa torta toda especial que ela fez de brinde aqui para o programa na Aba do Totorão. Quero agradecer a ela. Quero agradecer a todos que fizeram esse programa mais cultural do Seridó. Quero mandar um abraço todo especial para todas as crianças e quero terminar com o poema Coro de Boi. Poema muito especial, muito tocante, que diz... Existe um velho ditado que é do tempo do Zagai. Diz que um pai cuida de dez filhos, mas dez filhos não cuidam de um pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, um velho pinhão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Ou você manda o velho embora, se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro, o seu pai foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai, eu vim aqui te pedir. Hoje, da minha casa, o senhor vai ter que sair. Leva esse couro de boi que eu acabei de curtir, para ali servir de cobertor aonde o senhor for dormir. O pobre velho calado pegou o couro e saiu. Seu filhinho de oito anos que aquela cena assistiu, correu atrás do avô. O paletó sacudiu. Metade daquele couro chorando, ele pediu. O velhinho, comovido, para não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e para o netinho foi dando. O menino chegou em casa, o pai já foi perguntando. Para que você quer esse couro que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai. Um dia eu vou me casar. O senhor vai ficar velho. Comigo vai morar. Pode ser que aconteça da gente não se combinar. E essa metade de couro, vou dar para o senhor levar. É aí pessoal, esse é um poema profundo que toca os corações. E é dessa forma que a gente encerra o programa de hoje. Programa na aba do Totoró. Quero agradecer a todos os parceiros. A todos que fizeram este programa mais cultural. Um abraço minha amiga Neide Lira. Obrigado pelo brinde. Então todos podem vir pegar e ir até ao meio dia. Ou amanhã, a partir das nove da manhã. Aqui no programa na aba do Totoró. E pessoal, um abraço. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Não se esqueçam das reprises de todas as terças. E todas as quintas, a partir das oito da noite. Valeu! E até o próximo domingo. E até o próximo domingo. Você acabou de assistir o programa na aba do Totoró. Apoio Cultural. Supermercado Moraes. Aberto todo dia, o dia todo. Avenida Cândido Dantas de Araújo, 554 Parque Dourado. Fone 3412-1207. Chico Service. Há sete anos prestando bons serviços. Avenida Brasil, esquina com Avenida Getúlio Vargas. Fones 8803-9912 e 9651-8443. Sandra Alves, doces encantos. Bolos artísticos, tortas e doces. Fones 8869-8578 e 9638-8278. Trator Link Comércio e Serviços. Serviços com qualidade, feitos para durar. Rua do Ouro, 215 Parque de Exposições, Parnamirim. Fone 3645-3931. Acesse www.tratorlink.com.br. Pousada Colina dos Flamboyans. Em Serro Corá, a serra mais charmosa do Ceridó. Fone 3488-2274. Acesse www.pousadacolina.com. Casa do Camarão. O melhor camarão do Rio Grande do Norte. Rua Gervásio Solto, 80, por trás da Caerne. Fones 9674-6608 e 8807-7074. E Empurre o Burro.com, o blog de humor de Curras Novos.